Olá pessoal, estou aqui no ponto mais nobre de Perdizes, na esquina da rua Ministro Godoy com a Rua Bartira para apresentar para vocês o mais novo lançamento da E-Wink, o Perdizes Authentic. Nós já temos três grandes sucessos de vendas aqui nessas ruas, que são o Soul Perdizes, o You Perdizes e o PUC, que fica exatamente na frente desse nosso novo projeto. Teremos apartamentos com duas e três suítes, uma ou duas vagas e, claro, os nossos estúdios mais maravilhosos com um pé direito de 3,70, que são a marca registrada da E-Wink. A gente não pode falar de Perdizes e não falar da PUC, né gente? Que é uma das faculdades mais renomadas do nosso país. Sem contar que o seu teatro, o Tuca, é um importante marco cultural para a cidade de São Paulo e para o Brasil. A PUC fica pouquíssimos passos do Perdizes Authentic. Você sabia que Perdizes é um bairro referência no setor da educação? São vários colégios renomados por aqui, como por exemplo, Santa Marcelina, o Batista e o Poeridomos, que fica apenas a 600 metros do nosso empreendimento. Já pensou que maravilha você poder levar seus filhos a pé para a escola? Isso é qualidade de vida. A gente sabe que na correria do dia a dia é super importante a gente ter várias opções para se deslocar pela cidade, né? A apenas 450 metros, a gente vai ter a linha PUC de metrô, que é a linha laranja, que vai conectar vários bairros onde estão as melhores faculdades da cidade. Outro ponto super positivo é a proximidade do Perdizes Authentic com a Avenida Paulista e a Avenida Tacaembu. Fala a verdade, gente? Que localização, hein? É muita praticidade para um bairro que já é completo e se tornar ainda mais valorizado. Descendo dois quarteirões do nosso empreendimento, a gente chega na avenida mais importante do bairro, que é a Avenida Sumaré. Além dela fazer a conexão da Marginal Tietê com a Henrique Schaume e com a Avenida Brasil, os moradores podem aproveitar mais de 2,5 km de ciclovia para praticar exercício físico, passear com seu pet e todos os outros passatempos de lazer e bem-estar. E mais, aqui na Sumaré a gente tem uma unidade do Einstein e logo ali na Avenida Pompeia o Hospital São Camilo. Duas grandes referências na área de saúde, trazendo mais tranquilidade para você e para sua família. Gente, esse bairro realmente é muito completo. A gente tem todos os serviços que a gente pode precisar no nosso dia a dia. Tudo aqui nas redondezas, são muitas opções de lazer também. Estou aqui na frente do Shopping Bourbon. Logo ali a gente tem o Parque da Água Branca e para você que não dispensa um programinha cultural, o Sesc Pompeia está aqui do lado e o Allianz Parque, que é simplesmente onde acontecem os maiores shows do nosso país. O que mais você quer? E a noite também é agitada, viu? A vida noturna surpreende. O bairro de Perdizes é cercado de diversas opções incríveis de bares e restaurantes. Completo, valorizado e em constante evolução. Assim é Perdizes. Não deixe de fazer uma visita a esse super lançamento, que além de tudo isso que você viu, ainda conta com áreas de lazer exclusivas e super diferenciadas. Esperamos vocês! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto